Será que se a gente tentar ligar pra Rita Lee agora, ela atende? Será? Vamos tentar? Passar um trote pra minha velha? Pô, seria ótimo. Faz tempo que eu não faço isso. Cadê? Você aprova isso, Roger? Aprova, até porque ele tá dormindo agora. Ele fez a piadinha dele e voltou a dormir. Bom, vamos lá, vou ligar pra minha velha aqui. Tranquilo. Se ela atender, você tem que falar essas palavras que eu tô segurando. Yeah. Uma? Tudo bom, mãe? Quem é? Sou eu, Beto, seu filho. Tudo bom? Como vai? Oh, meu filho, não reconheci a voz. Então, eu tô ligando pelo sexagem de vez, porque assim, eu tô com um jet ski que eu acabei de comprar, mãe. E tá arrumando uma certa intransigência. E eu tô meio abestado no momento, porque eu tomei uns goró. Numa botânica e tava meio melado e não desceu muito bem, sabe? Então, eu tô meio... Meu, 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 eu não entendi nada. Mãe, é o seguinte, cara. Sabe o Panini? Já foi no Panini? Não. É perto da Cotovia. Não? Não. Tem um lugar que faz raio-x, do lado da temaqueria. Não, meu filho, não sei. Mãe, é o seguinte, cara. Eu faço sparing agora, com uma certa protuberância. E eu tô em recesso. O que você quer dizer isso? Eu tô pensando em ir pra Cancun, porque o relógio tá correndo. E, enfim, tem uma coronária que eu preciso resolver, fora dessa estratosfera, do Império Bizantino. E... Sei lá, tá... Au, eu não tô entendendo é nada. Tá faltando o Alca-Suz, mãe. Falou todas. Falou todas. Falou todas. What the fuck is this? É, I know. I'm sorry. They made me do it, man. I'm sorry. Oh, fuck all of you. Não, na verdade, o que tá rolando, eu tô aqui com o Danilo Gentili, gravando o programa dele, e resolvemos passar um trote pra você. Por favor... Ah, então vão pra p***, eu tô fazendo uma velha, querido. Ai, meu barato. Vitali, se você mandou, eu vou com o maior tesão do mundo. Muito obrigado. 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 Obrigado.